Quem vai no Departamento de Cultura de Pato Branco na Rua Araribóia, nas proximidades do Colégio La Salle, se depara com muitas obras. Foram feitas por artistas patobranquenses que, no ano passado, fizeram a inscrição e se habilitaram para receber a ajuda emergencial do governo federal através da Lei Aldir Blanc, aprovada em junho do ano passado. Muitos temas recorrentes, como a Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, presépios que representam o nascimento de Cristo com várias temáticas culturais e este, feito em recorte de uma folha verde, que chama a atenção. Entre as obras digitais está esta, que mostra a árvore símbolo do Paraná. As obras vão percorrer outros espaços em exposições itinerantes. Além dos artistas plásticos, há os vídeos ou apresentações transmitidas pelas redes sociais do Departamento de Cultura, como este com aula de balé. Este outro, que ensina a técnica de colorir camisetas, conhecida como tie-dye. Videoclipes de cantores de Pato Branco. E apresentações para públicos específicos. No projeto cultural, é o Dia Blanc, direcionado ao grupo da terceira idade. Abre a gaita, companheiro! As apresentações vão até o dia 30 de abril. Tem também aqueles que foram beneficiados agora, mas só se apresentam depois da pandemia. Esse processo começou no ano passado, pela administração passada, foi feito esse levantamento. As pessoas que entraram no projeto, apresentou o projeto, foi aprovado. E agora eles têm que trazer as obras, essas que vocês estão vendo aqui, que no momento elas estão expostas aqui, mas elas vão para outros prédios. A gente pretende até, estava comentando, de fazer, como está aqui, uma coletiva, uma coletânea, vamos dizer assim, dessas obras que vão estar em outros prédios depois. Quer dizer, o artista que buscou um espaço e recebeu um subsídio para passar esse período de pandemia. Isso, que são dois momentos. Que nós vamos ter aí, artista, como você até mesmo lembrou, que são os músicos, que estão apresentando online, música, dança. A gente começou esse processo de apresentação no dia 14, essas apresentações online, até mesmo por causa do problema da pandemia, que a gente vem enfrentando. E depois, em outro momento, pós-pandemia, aí sim que vem os cantores, circo. A gente vai ter umas novas apresentações depois, que eles têm que apresentar esse trabalho. Porque receberam um valor agora. Exatamente, eles receberam esse subsídio agora, que é um auxílio emergencial, vamos dizer assim. E depois, no caso aqui do artista plástico, do artesão, do escultor, ele já recebeu e já apresentou as obras. Que ela vai ficar como aquisição para o departamento, né? Então, nós vamos fazer uma exposição itinerante depois, como eu já disse. No caso do músico, tem aqueles que estão fazendo online, e tem aqueles que estão, eu diria assim, esperando o fim da pandemia para depois fazer a apresentação pública em teatros, palcos, enfim. Isso, depois a gente vai ter alguns artistas, sim, que vão cumprir com essas apresentações pós-pandemia. Os projetos aprovados receberam entre 5 e 10 mil reais. De acordo com Geraldo Carvalho, gestor cultural do Departamento de Cultura, dinheiro que veio em boa hora, para quem está sem a possibilidade de participar ou promover eventos. Foi uma lei, assim, de incentivo, de fomento à cultura, que veio, assim, no exato momento que as pessoas estão necessitadas. Você imagina quem está sem trabalho para cuidar da família, tratar, levar alimento para casa, né? E o artista, ele é mais trabalhoso, né? Vender o seu quadro, vender a sua arte é muito mais difícil. Mais vulnerável, né? Exatamente, é uma classe mais vulnerável.